Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, saiu novas atualizações para esses dois modelos, tá? Inclusive, eu vou deixar elas no comentário desse vídeo. A marca lançou essas atualizações com a finalidade de melhorias no sistema e também algumas alterações que foram feitas. Inclusive, alguns lotes deixaram de funcionar aí o controle. Algumas pessoas dizem, ah, mas o controle depois dessa atualização não está respondendo os comandos. E aí, eu recebi um tutorial da marca agora, como fazer para reverter, voltar a atualização anterior, tá certo? Eles fizeram mudança nessa atualização para ela agora ser compatível com o controle padrão que eles estão usando. O controle menor e eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Pessoal, esse conteúdo aqui, ele é rico de informações sobre essa situação. Só que não serve só para esses aparelhos. Pode ser que venha apresentar essa situação em outro aparelho da marca, como ela tem muitos aparelhos espalhados aí, e você assistindo esse vídeo, você vai tirar de letra em todos os aparelhos. É muito simples o que eu vou mostrar agora. Só que você precisa se atentar aí o que eu vou mostrar para você fazer o passo a passo, tá certo? Estou falando da ASA América, os modelos, o Platinum GX Pro e o Champion GX, né? Esses modelos aí, eles têm um controle grande, igual aquele controle do S2015. Eu vou mostrar para você, veja lá. Bom, pois bem, o controle do Platinum GX Pro e do Champion GX, eles, é o mesmo controle do 2015. Desse branquinho que vocês estão vendo aí, é um controle grande. Agora, ASA América tem um novo controle, que é esse controle aí, ó. É o padrão da marca hoje. Todos os modelos da ASA América estão vindo aí com esse controle. E se você atualizou o seu aparelho, perdeu o comando controle, não está funcionando mais, siga esse procedimento que eu vou mostrar aqui. Lembrando que esse método aqui que eu vou apresentar para vocês não serve só para esses modelos, o Platinum e o Champs, mas serve para todos esses modelos aí, GX que está listado, todos esses aí, dá certo. Esse procedimento aí é o procedimento de vocês fazer um recovery nele pelo pendrive, não é pelo computador, e sim pelo pendrive, tá certo? Então serve aí para todos esses modelos que está relacionado, o Champions, o King, o Silver, todos esses modelos GX, dá para vocês fazer da forma que eu vou mostrar agora. Primeiro de tudo, baixou a atualização, está lá no repositório da marca, você baixou a atualização. Ela está aqui, você está vendo a atualização, vem com aquele nome, né, com a data e tudo mais. Então vocês vão chegar nessa atualização que vocês baixaram, vocês vão dar um nome para essa atualização, que é para reconhecer no recovery. Que nome seria esse? É o nome é o GX ROM, G de gato maiúsculo, X minúsculo, R maiúsculo, O minúsculo e M minúsculo. Tudo dessa forma aí, tudo junto, tá? Ficando esse nome aí, o GX ROM. Aí vocês vão criar uma pasta no pendrive com o nome Files, dessa forma que vocês estão vendo aí, você vai chegar lá dentro do pendrive, seu pendrive já está formatado, não pode conter nada dentro do pendrive, cria essa pasta aí com o nome Files, tá? Dessa forma aí, tudo minúsculo, Files, tá certo? Criou essa pasta, você vai pegar aquele arquivo que vocês acabaram de renomear lá o GX ROM, com a última atualização, a atualização que o seu aparelho estava funcionando, o controle, tudo ok, e vai jogar dentro dessa pasta, tá? Vocês vão jogar dentro dessa pasta, como vocês estão vendo aí, já está dentro da pasta. Feito isso, o arquivo da atualização já está dentro da pasta, agora vamos para o receptor para o aparelho. Você vai plugar o pendrive no aparelho, depois do pendrive estiver plugado no seu aparelho, você vai desligar o aparelho da tomada, tá? Desligue ele da tomada, com ele desligado da tomada, você pressiona esse botão Power, aí ó, esse botãozinho de liga e desliga do seu aparelho e conecta o cabo agora. Conectou o cabo, ele vai aparecer essa tela, você fica seguro Power, ele vai aparecer essa tela aí azul, essa tela dessa cor que vocês estão vendo aí, tá? Quando aparecer esse, você pode soltar o botão Power. Soltou o botão Power, pronto, aí agora ele vai fazer tudo sozinho, vai dar sucesso, vai terminar e o seu aparelho vai voltar a funcionar o controle legal, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê sempre por aqui.